Olá, muito bem, que bom que vocês estão todos aí. Depois de uma agradável aula de matemática, porcentagens e lucros e investimentos, né? Eu aprendi que vale a pena fazer o CDB, né? Ganhou mais dinheiro. Valeu a pena, né? Deixa o dinheiro quietinho lá. O governo ganha, mas você ganhou mais. Pensar na gente também, né? Muito bem. Na aula de hoje, então, um pouquinho, alguns exercícios de física. Só que antes disso, eu tenho que fazer uma breve correção. Eu tenho certeza que todos vocês perceberam. Vem aqui para a tela rapidinho, ó. Essa conta tinha a ver com aquela questão do celular, lembra? A onda de rádio, né? Era a onda de rádio em megahertz e a do celular em gigahertz. E esses cálculos que estão aí não precisavam fazer, viu, Paulo? Não precisavam fazer essas contas. Fui eu que fiz. Eu quis fazer, né? E daí coloquei errado. Então, aqui eu tinha colocado, na hora que eu fiz a correção lá, eu tinha colocado 30, 300 metros, né? Então, esse é o comprimento de onda da onda de rádio, né? Emitida pelas rádios, pela TV, por exemplo, né? Então, um comprimento de onda bastante grande, 300 metros. Já do celular, olha aqui, ó. 10 na nona, faz a continha. 10 na menos 1, 0,3 metro. Então, é uma onda que tem um comprimento de onda bem pequenininho. A gente viu, na corda, que quando a gente aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Lembra disso? Lembra? Aumentou a frequência na corda, diminuiu o comprimento de onda. A gente tá vendo isso ali. Pode ver que a frequência do celular é mil vezes maior que a da onda de rádio, das rádios, vamos dizer, né? Então, ele tem um comprimento de onda mil vezes menor, ó. Faz sentido. Então, eu só queria colocar esses números bonitinhos, pra não ficar nada, nada, né? Sem estar correto. E eu não tinha colocado esse 300 e esse 0,3 direitinho na última aula. Tá ok? Então, corrigido. Agora, tudo aquilo que a gente discutiu a respeito da difração, continua valendo. Lá não teve nenhum problema, né? Quando é que a difração, ela é maximizada? Quando o comprimento de onda tem praticamente as mesmas dimensões, ou aproximadamente as mesmas dimensões, dos obstáculos pra onde ela tem que contornar. Tá ok? Por isso, as ondas de rádio conseguem se propagar muito mais longe do que as ondas de celular, que precisam daquelas antenas repetidoras. Você tem certeza que você lembra dessa aula? É só pra não ficar, depois que você receber esse material, não ficar sem essa conta certinha lá pra vocês. Beleza? Então, vamos pra primeira questão de hoje. Vamos lá. Agora, vou achar a aula pra você. Então, que era só... Olha, tá fácil. Aqui você quer seguir caminhos esquisitos, e daí acontece isso. Mas eu não sabia se podia, não. É, você sabe pouco mesmo. Aí. Tá aqui. Muito bem. Opa, agora você mexeu junto? Não mexi. Ah, não, é. Mas eu não mexi. Ué, cadê? Não voltou pra aula? Viu, 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 viu? Ó, aqui. Vai pro 5. Sai? Tá. Passa pra frente. Isso. Olha aí. Então, anda aqui. Temas da aula. Trabalho, ondulatória e um circuitinho elétrico. Beleza? Vamos adiante? Vamos lá. Você não vai usar o teu chaveirinho aqui, né? Questão 66. Posso usar. Tchau. Questão 66. Lembrando que agora, ó, já fomos pra 2011. Prova oficial. Então, mudamos, né? Mudamos. Estávamos no sistema prisional. Chegamos agora em 2011, finalmente. Então, vamos lá. Um motor só poderá realizar trabalho. Um motor só poderá realizar trabalho. O que é trabalho? Converter uma modalidade de energia em outra. Não é isso? Energia química. Energia química lá do combustível sendo transformada em energia de movimento. Se esse motor for de um carro ou de rotação, se for só um motor que vai promover. Mas energia de movimento. Energia de movimento ou, se você preferir, até energia cinética. Cinética. Certo? Então, isso é trabalho. Quando você fala de trabalho, você está falando de energia. Mas como assim? Falando o que a respeito da energia? Uma energia que está sendo transformada. Trabalho indica que está existindo transformação de uma modalidade de energia em outra. Sempre. Tranquilo? Adiante. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão. Opa, então não foi tudo, né? Não virou tudo energia de movimento. Para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada, olha ele falando disso, na combustão pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que a vazamento, eu colocaria entre aspas, Paula, esse vazamento, não sei o que se pensa a respeito, né? Energia vazando, como se fosse um líquido, como se fosse alguma coisa viscosa, escorrendo pelo chão. Entre aspas. Pode usar, pode usar o termo, não tem problema. Mas entre aspas. Perda de energia, dissipação da energia, né? Tá ok? Mas entre aspas, tudo bem, não tem problema nenhum. Vazamento da energia em outra forma. Geralmente calor, né? Geralmente calor. Ai, ai, vamos adiante. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A. Letra A, liberação de calor dentro do motor seria impossível. Gente, se você não pudesse liberar calor de dentro do combustível, de dentro, desculpa, de dentro do motor, ia ficar um negócio estranho, porque talvez o motor aquecesse de tal maneira, era atingir temperaturas que fariam com que as partes metálicas pudessem até atingir a temperatura de fusão e fundir. Não é isso? Se você for pensar no motor, ele tem primeiro um cano de escape e depois um líquido de arrefecimento. O cano de escape, ele tá liberando parte da energia que ele usou na queima do combustível, aliás, que ele não conseguiu usar pra transformar em energia de movimento. Ele tá liberando parte da energia pra fonte fria através do escapamento. Então, aquilo ali foi o resíduo da queima, além de ter uma liberação da química, da queima dos resultantes da queima desse combustível, esse gás também tá aquecido. Aquilo que sai do escapamento também tá aquecido. Então, você tá liberando calor, energia pra fonte fria. Bom, mas não é isso que ocorre. Enfim, existe. Tanto que depois que você anda com o carro, você coloca a mão lá, você sente o motor aquecido, você sente o capô aquecido. Então, claro que existe liberação de calor, né? B, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Se fosse incontrolável, a gente não poderia ter construído motores térmicos. Ninguém controla o negócio, aquele carro tá indo. Que bom, esse a gente controlou. O outro explodiu, né? O outro lá explodiu. De cada 100 carros que a gente faz, 80 explodem. Mas podem comprar tranquilos, vamos lá. Porque tem lá 20 que vão, né? O cara que marca é ser convidado a conversar com o pessoal depois da prova. A gente brinca, a gente brinca, mas justamente pra mostrar que algumas a gente elimina pelo absurdo, né? Eliminação pelo absurdo. C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Opa, ele tá dizendo que converter integralmente, né? Integralmente 100% da energia química armazenada no combustível é impossível fazer com que toda ela, através do trabalho realizado, né? Seja convertida em algo útil. Poxa, me parece interessante essa questão. Letra D. Transformação de energia térmica em cinética seria impossível. Se isso fosse verdade, nós também não teríamos motores, né? A gente não teria motor de combustão interna funcionando. Eles são máquinas térmicas. E letra E. A utilização da energia potencial do combustível seria incontrolável. De novo, se ela fosse incontrolável, os combustíveis não iam explodir também, né? O que que é incontrolável? Eu acho que as queimas do professor foram incontroláveis. Incontroláveis. Então, se você não controla a queima, hora entrega mais energia, hora não entrega. Daí você tá lá com o motor cheio, né? Colocou todo o combustível no tanque, mas o motor nem sequer liga, porque o combustível resolveu agora não fornecer energia, porque eu sou incontrolável, né? É uma besteira, né? Então, sobrou a letra C, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu vou fazer uma pergunta cretina antes da tua... Imagina, não existem perguntas cretinas, professor Coruja. Ah, eu consigo. Chaves. Diga. Não fui eu. Não mexi nada. Então tá. É o seguinte. Arruma, mas arrume. Mas não fui eu, pô. Ah, então tá. Daí assim, existindo atrito, vai ter perda. Sim, sim. Então, máquina perfeita... Não existe. Aí é que tá. Não existe máquina perfeita. A gente vai ver isso já já, a lei da termodinâmica vai de alguma forma falar isso. Tá ok? Exatamente. Não existe máquina perfeita. Você nunca vai conseguir converter 100% da energia química do combustível em energia cinética do carro. Isso não acontece. Aliás, diga-se de passagem, o rendimento de uma máquina térmica, do motor de um carro, se chegar a 15%, 16%, tá bom demais. Isso quer dizer que perto aí de 80 e tantos por cento, 84, 85% da energia do combustível, tá virando calor, você tá jogando isso fora. Quer dizer, o rendimento de uma máquina térmica é muito pequeno. 85% do teu dinheiro por litro, você tá jogando fora. Você abasteceu o carro lá, gastou 100 reais, 85% você jogou fora. A não ser que você comece a fritar ovo no motor, preparar alguma coisa. Quem sabe você tenha um ganho ali. Meus gatos dormem lá. É incrível. Então, essa figura que vocês estão vendo, aqui, voltando pra tela, isso aqui, é uma máquina impossível de existir. Essa máquina não existe. Olha aqui, essa é uma máquina térmica impossível. O que tá escrito aqui dentro, eu sei que alguns de vocês devem estar longe do monitor nesse momento, tá escrito ali, máquina térmica impossível. Por que que é impossível? Porque aqui você tem a fonte quente. Essa chapa vermelha aqui, ó, ela tá representando pra gente o que nós chamamos de fonte quente. É quem gera essa energia pra entregar pro motor, tá ok? Então, seria a queima do combustível. A chapa vermelha ali em cima indica pra nós a queima do combustível, certo? E aí, veja que a queima do combustível entrega uma quantidade de energia pra máquina térmica. Como é que essa máquina térmica tá funcionando? Vejam que toda a energia tá vindo nesta direção aqui, ó, toda ela, que é o sentido do trabalho realizado. Você que tá longe, que não tá conseguindo ver, aqui tá escrito trabalho realizado, certo? Então, existe, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Vou escrever grandinho pra você enxergar. Um aproveitamento de 100% da... É, exatamente, exatamente isso que tá acontecendo. Então, aqui, ó, eu tenho a fonte quente, vou escrever, ó, vamos chamar de Q1, fonte quente. E aqui, ó, pra cá tá vindo o trabalho realizado. Vejam que não existe nenhuma parcela de energia sendo entregue aqui pra fonte fria, ó. Não existe isso aqui, ó. Não, nada, esse Q2 não existe. Tá ok? Então, 100% da energia da queima do combustível da fonte quente tá virando trabalho. E isso não é possível, gente. Não há condições disso acontecer, certo? O que que acontece na vida real? O que acontece na vida real é que parte da energia que chega da fonte quente é entregue pra fonte fria, que seria o escapamento do carro, liberando essa energia pro... E não só o escapamento, né? Mas o próprio motor aquecido liberando o calor pro meio, certo? Então, indo em direção à fonte fria. E uma parcela do trabalho realizado sendo convertida em energia cinética do movimento do carro, né? Então, vejam que eu poderia aqui montar, eventualmente, eu poderia montar uma equação e dizer assim, olha, a quantidade de calor total virou trabalho mais uma quantidade que foi pra fonte fria. Então, qual foi o trabalho realizado? O trabalho realizado vai ser aquilo que veio da fonte quente menos aquilo que foi pra fonte fria, né? E existe um rendimento. O que que é rendimento? Essa letra eta representa pra nós rendimento. É um N afrescalhadinho? É uma letra grega, eta. Representa pra nós rendimento. O que que é rendimento? Rendimento é sempre aquilo que é bom dividido pelo total. Aquilo que eu consegui de bom, no final das contas, dividido pelo total. Então, o que que foi bom? O que que é bom aqui? Ah, bom é o trabalho realizado porque tá fazendo o carro andar. dividido pela quantidade de calor da fonte quente, porque foi o que você tinha como total da queima do combustível. Tá ok? Mas vejam, de novo, essa máquina térmica, ela é impossível. E quem garante... Professor, mas isso não é um problema tecnológico? Se descesse um disco voador agora, eu não acredito nessas coisas, eu tô brincando. Se descer um disco voador ali agora no pátio do Instituto da Federal, eu vou correr, aquela coruja vai correr pra casa, de medo. Eu vou correr pra eles e vou perguntar assim, qual é o rendimento do disco voador? Eu tenho certeza que a Paula tem essa curiosidade também, né, Paula? Mas a gente, eles iam zoar umas plantações, né? Iam matar uns gadinhos e tal, né? Óbvio, né? Roubar umas vacas. Roubar umas vaquinhas e tal, fazer um churrasquinho. É vida inteligente, né? Exato. Mas eu ia chegar e falar, qual é o rendimento do disco voador? Será que eles me responderiam 100%? Jamais. Eu tô brincando do disco voador pra você pensar assim, poxa, o Elton tá brincando, porque o disco voador seria o supra-sumo da tecnologia, né? Será que eles que atingiram esse supra-sumo da tecnologia conseguiram uma máquina, não vou dizer térmica, talvez nuclear, talvez não sei, que tem um rendimento de 100%? A resposta vai ser não. Porque mesmo sendo alienígenas de outros lugares, eles estão sujeitos à segunda lei da termodinâmica, que é uma lei universal, funciona pra todo mundo. E a segunda lei da termodinâmica vai dizer pra gente que não existe máquina que, operando em ciclos, possa converter integralmente toda a energia recebida da fonte quente em trabalho útil. Sempre existe uma perda em direção a uma fonte fria. Tá ok? Tranquilo a ideia? Volta pra cá. Tanto que alguns motores têm o turbo que reaproveitam mais uma parte, que você tenta ficar fazendo o ciclo voltando. Você tenta melhorar os rendimentos usando o calor cedido, né? Você tá conversando com muitos terrestres ultimamente, não? Não, ultimamente não. Só nas quintas-feiras, segunda aula, que eu encontro você aqui, né? O astrofísico britânico Arthur Eddington disse o seguinte, olha que interessante, olha o que o Eddington falou, se a sua teoria contrariar alguma lei física, tudo bem. É possível que a lei deva ser modificada. A tua teoria modificou uma lei, beleza? Tudo bem. Mas, se essa lei que a tua teoria tenta modificar for a segunda lei da termodinâmica, pode jogar a sua teoria no lixo. Queria construir a máquina... Ela diz que todo sistema organizado tende a desordem naturalmente. Um exemplo disso, por exemplo, todos vocês já devem ter visto um dia na vida, um copo cair no chão. Eu vou ilustrar como nós físicos gostamos, uma taça de vinho caindo em direção ao chão. Então, agora eu quero que você imagine essa situação. A taça de vinho tá lá bonitinha em cima da mesa. A taça de vinho tá bonitinha em cima da mesa. Alguém esbarrou sem querer. Ela vai virando, vai imaginando, gente. Ela vai tombando, vai caindo em direção ao solo. Claro que o vinho vai começar já uma parte sair, né, da taça. Ela cai no chão, vira lá 1.300 caquinhos e o vinho líquido também esparrama pelo chão. Certo? Essa é uma cena que todo mundo já viu, já presenciou uma coisa assim, um acidente desse tipo. Certo? Quem já viu os caquinhos se reunindo no chão, o vinho também agrupando, aí o vinho entra, a taça volta a aparecer, íntegra, o vinho entra na taça todinha, ela sobe e vem parar em cima da mesa. Opa! Não, professor. Assim a gente não viu a não ser um filme sendo voltado, mas aí não é a realidade, não é isso? Isso, não é a realidade. Então vejam que a segunda lei da termodinâmica, ela tá indicando pra nós qual é o sentido que as coisas podem acontecer. É ela que mostra pra gente qual é o sentido do tempo, por exemplo. Eu sei que um sistema ordenado tende a desordem. É fácil, pense no seu quarto. Acabei de arrumar essa porcaria, já tá uma bagunça de novo, né? Aí você vai ter que gastar energia, trabalho, pra arrumar tudo. Agora, você gastou energia pra desarrumar? Não, aconteceu de uma forma até natural, do dia a dia, do uso natural do dia a dia, seu quarto virou uma bagunça. O professor não arruma, né? Ele não gasta energia. Não, mas eu gasto dinheiro daí, né? O professor corujo. Ah, o corujo? Nem isso, né? Eu já sei que vai entender. Ele não toma banho pra economizar? Isso. Vai entender, fica desarrumado mesmo. É, deve ser uma beleza, né? Não é assim, ó, nem vou lá porque não dá. Muito bem, então marcamos a letra C, né? A gente já tinha visto que era a letra C a correta. Conversão integral de calor. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível, porque sempre existe uma parcela perdida. Eu não gosto de falar perdida. Dissipada é a melhor palavra. Dissipada. Pessoal, se você não gosta de perdida, o que você escreveu? Porque alguns livros trazem pra você entender. Eu não gosto de perdido, porque perdido eu não sei onde tá. E eu sei onde tá, virou calor, né? Eu sei onde tá a energia que foi dissipada. Então, dissipada é a melhor palavra, mas alguns autores usam perdida. Então, no dia que você lê, você sabe que você tá lendo. Daí a lei do Spock de tudo se teletransporta lá, dá pra usar aí também. O Coruja vai agora umas duas semanas me cobrando do exemplo do disco voador. Não, não é, mas... Pode esperar. Não, mas aí no dissipada entra na história do nada se cria, nada se perde. Bom, nada se cria, nada se perde. Tudo. É, se transforma naquilo que é um calor que você não consegue mais. Fica melhor mesmo dissipada. Na forma menos noble de energia, né? Eu acho muito a pena falar isso do calor, mas alguns autores gostam de pensar assim. Questão 67, também em 2011, o Caderno Oficial diz assim. O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que mageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética, REM, né? Baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma dessas formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. Opa, isso me parece importante, né? Quantidade de energia refletida pelos objetos. A gente sabe que os objetos não refletem luz com a mesma eficiência, não é isso? A relação entre a refletância, palavra feia, mas a gente sabe o que ela quer dizer, tem a ver com o tanto de luz que foi refletida pelo objeto, de um dado objeto e o comprimento de onda, já estão careca de saber a respeito do comprimento de onda, o lambda, né? Da radiação eletromagnética, é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura, para objetos comuns na superfície terrestre. O Enem tem horas que gosta de usar umas palavras bem legais para ver se a gente dá uma titubeada no conhecimento. Opa, isso aí está além daquilo que eu sei. Nada disso, vai com calma. Continuem lendo, muito bonito o texto. Aí tem esse gráfico, sempre que tem um gráfico, você vai olhar primeiro para os eixos. Aí, professor, mas tem umas curvas loucas aí que o coruja não me ensinou a fazer. Nem vai, não precisa. Tá certo? Vai com calma, ó. Poder de refletância, né? Porcentagem de refletância no eixo vertical. No eixo horizontal, o comprimento de onda, dado em micrometro. O comprimento de onda, a gente, eu sei que você lembra, é a distância, por exemplo, entre duas cristas, entre dois vales ou entre dois nós não consecutivos, beleza? E aí, quem é que está refletindo desse jeito? Vamos ver quais são os objetos que tem na superfície que estão refletindo luz representados nesses gráficos. Então, eu tenho grama, tenho concreto, tenho solo arenoso, e asfalto e água, certo? E cada um deles tem um poder de refletir a luz de forma diferente em função do comprimento de onda. Ah, professor, não sei se eu entendi o que você falou. Então, vem para o gráfico que você vai entender. Olha aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vamos olhar para a grama. Vamos olhar para a grama. Olha lá. A luz que tem um comprimento de onda de 0,5 micrometro, ela vai refletir quanto? Olha, na grama. Estou olhando para a grama. Vai ver que eu estou olhando para o gráfico da grama, que é essa linha bem escura, contínua aqui, certo? A grama, a luz de 0,5 micrometro, ela vai refletir ali o quê? 11% de luz, beleza? Já aqui, perto do infravermelho, 0,8, olha quanto que ela vai refletir. Olha lá, quase 48%. Beleza? Entenderam o que esse gráfico está mostrando, gente? É só isso. Ah, professor, mas é uma curva louca. Deixa que seja. Interprete simplesmente, tá? Então, no visível, a grama vai refletir ali, em torno de 11%, 12%. Já no infravermelho, ela está refletindo 50% daquilo que chegou sobre ela. Quem já jogou bola num dia nublado, mas que tem aquele mormaço, e jogou bola a tarde toda em cima do gramado, branquelinho, que nem eu, já ficou, a Paula acho que sofre isso também, você também, já ficou todo queimado, assim, ó, né? É a radiação infravermelha. Ela está devolvendo a radiação infravermelha, a gente está ali, e a gente está bronzeando com a radiação infravermelha. Lembra de uma questão que a gente resolveu aqui? Que o infravermelho bronzeia, mas o ultravioleta não? É isso aí, tá ok? Então, entenderam o gráfico? Tá, então agora, vamos ver o que ele quer disso tudo. De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação, opa, a melhor discriminação, a melhor separação, a melhor definição, né, dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrometros. Então, vem cá, você é lá do INPE, você é lá do INPE, e você está responsável em escolher um sensor que vai num satélite lançado pelo Brasil, que vai monitorar o solo brasileiro. Que sensor que você vai escolher? Um que opere de 0,5 a 0,6, de 0,7 a 0,8 micrometros, como é que você vai escolher isso? Entenderam a ideia? Você tem um sensor, ele vai ser sensível a um intervalo, né, intervalo... Isso eu ia te perguntar depois, mas vamos lá, um intervalo... Um intervalo de comprimentos de onda que melhor discriminem os objetos no solo. Então, volta para o lugar. E se for discriminar, isso tem que ser o mais longe possível. Isso! O mais longe possível. Então, vem cá, dá uma olhada nessa região aqui, ó. Tá tudo junto aí. Você escolheria um sensor entre 0,4 e 0,6? Eu nem sei se essas são as alternativas, mas dá uma olhada. Não, professor, eu não vou escolher, sabe por quê? Porque se acontecer, ó, aqui, ó, nessa região aqui, ó, o sensor, ele vai mostrar a mesma cor, ele vai mostrar a mesma refletância, tanto para o solo arenoso, como para quem? Para o asfalto. E aí eu não vou saber se é solo arenoso ou se é asfalto. Perceba? Pior ainda para a grama, para o verde, né? Porque se eu quero monitorar a Amazônia, eu preciso ter uma... Eu preciso separar bem aquilo que é verde. Se eu pegar aqui, ó, vira uma maçaroca. Quem está na maçaroca aqui com a grama? O solo arenoso. Você explicou assim, que você tem que pegar um lugar onde não tem a intersecção das duas. Intersecção entre as curvas. Então, me parece, né? Acho que todo mundo já entendeu, né? Ficou tranquilo isso, ó? Me parece que seria bem legal pegar por aqui, ó. 0,7, 0,8, 0,9. Me parece que tem 0,8, 0,9 na alternativa. 0,7, 0,8. 0,7, 0,8 tem também ali grama. 0,7, 0,8? Mas 0,7, 0,8 tem concreto e grama lá que pode se confundir, né? É, exatamente, ó. Pega perto aqui, né? Também, ó. Não, em cima lá, é. E aqui em cima também, ó. É. Então, tem confusão. Então, me parece que pegar 0,8, 0,9, se tiver na alternativa 0,8, 0,9, me parece o melhor intervalo. Vamos ver? Ali também, claro. Eu vou levantar uma vertical do 0,8 aqui e vou pegar uma vertical do 0,9. Puxa, tá bem discriminado, né, ó. A grama, quase 50%, o concreto, 35%, o solo arenoso ali, ó, perto dos 25, talvez. O asfalto também tá sozinho. Pegou lá perto dos 16, não, não, tá pra baixo, 0,08, por aí, 0,9. E a água, professor, a água não tem. A água, o sensor só lê até aqui, ó. Pois é, mas se não tem água, não vai refletir nada. Se a água não reflete nada, que cor que, entre aspas, esse sensor vai perceber a água? Preto. Não tá chegando radiação, não tem a... Não tá mais emitindo nessa banda, nesse comprimento de onda, a água absorveu toda a radiação, não refletiu nada. Interessante, né, infravermelho, né? Ela absorveu o infravermelho com grande eficiência. Tá ok? Entenderam a ideia, gente? Então, olha só, dá uma olhada num... Aqui, ó. Dá uma olhada num mapa desse, ó. Diferentes cores, né? Em função da refletância, né? Claro que depois se utiliza a falsa cor pra se dar uma ideia do que tava sendo visto. Mas olhem a água, gente. Ó, nitidamente aqui é água, né, ó. Aqui é água, ó. Viu? Não devolveu nada. Opa, não sei se deu pra enxergar. Deixa eu fazer vermelhinho assim, ó. Essa região aqui é água, ó. Tranquilo? Parece um mapa topográfico. É, mas é assim, eles aproveitaram e deram uma sensação tridimensional aí pra gente ter essa sensação, né? É só que você pôr no intervalo... Veja, ó. Aqui dá pra ver bem, ó, que a refletância é diferente do verde por causa da cidade. Tem uma cidade, tem concreto ali embaixo, né? Então vejam que diferenciou bem o que é concreto, daquilo que é água, daquilo que é vegetação, porque você selecionou direitinho a banda do sensor que você podia utilizar. Então marcamos letra E, 08 e 09. Posso bagunçar? Quer bagunçar? Já que você falou em intervalo, vê se você concorda que isso aqui ali são funções. Essa linha devia ser contínua, né? Mesmo sabendo que ela tá ali... Ah, entendi tua crítica. Entendeu? Sim, é, eu concordo. Diferenciar com cor ou diferenciar com espessuras... Não fica legal, Clarice. Parece que tem pontos que não tem imagem. Mas será que eles entenderam o que você quis dizer? Então assim, você pega por exemplo lá, posso bagunçar? Não, não vou até lá. Mas a prova é em preto e branco, né? É, mas assim, poderia fazer uma linha mais grossa que a outra de repente. Porque você pega uma coisa assim, por exemplo, esse cara aqui não é imagem de ninguém. Então assim, você vai ter assim, quando ele estiver nesse ponto não tem nada. Normalmente quando você tem função, você tem uma linha contínua. Sim. Então assim, só porque você falou em intervalo... Claro, claro. Não, eu dou direito de você criticar nesse nível, porque eu também critico nesse nível. Eu sei, eu aprendi com o senhor. Tem toda a razão. Porque como tem função, não tem, a questão do tracejado. Por exemplo, o Coruja estava falando, por exemplo, do sol orinoso. Como é tracejadinho, eu não sei se eles estão percebendo no gráfico, parece que olhando daqui não dá para perceber. Não, tem os buiacos. Mas tem os buiaquinhos. E daí o Coruja tem toda a razão. Você teria que definir os intervalos de existência para cada pedacinho. É um saco, mas é o que deveria ter sido feito. Mas a gente entende o que ele quer dizer, né, Coruja? Sim, mas é que o negócio é tão técnico e usou palavras tão lindinhas, né? E ele começou bem no texto e tudo, né? Mas é verdade, é verdade. Concordo. Então marcamos a letra E. E para encerrar, um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Lâmpada tem acento, né? Então tá lá. Ligação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então essas foram as ligações que ele tentou fazer. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu. Então ele quer saber onde a lâmpada acendeu. Então vamos voltar aqui. Estudante curioso mais... Para a gente continuar... É. Olha aqui, ó. Uma lâmpada, ela tem geralmente este bocal metálico condutor isolado. Veja que aqui tem um pretinho, se der para dar um zoomzinho aqui na lâmpada. Todo mundo conhece uma lâmpada, vocês podem olhar depois, né? Mas veja que tem então aqui, ó. Esse, a rosca, que é condutora, é feita de metal. Aí tem um isolante aqui no meio. Esse preto é um plastiquinho. É um isolante elétrico. E aqui, ó. Tem uma lombadinha, também condutora. Certo? São os dois polos daquilo ali? São os dois polos. Então eu preciso ligar um polo do gerador aqui e o outro polo do gerador aqui. Por quê? Porque assim eu consigo fechar um circuito elétrico. Tranquilo? Então se a gente voltar para o quadro agora... Deixa eu achar um espacinho para fazer um desenho. Ó. Então aqui tem a parte... A parte metálica, onde tem a rosca. Depois aqui vocês viram, tinha aquela parte pretinha. Né? Tem a parte pretinha ali. E depois aqui tinha um outro ponto, que era um condutor. Ruim de desenhar, mas está aqui a parte condutora. E aqui está a lâmpada. Ó. Certo? Pois bem. Para essa lâmpada funcionar, a gente precisa ligar um fio que chegue na parte condutora da rosca e outro fio, né? Como se fosse aqui a fase e o neutro, né? O ponto de entrada da corrente elétrica e o ponto de saída. De maneiras que a corrente elétrica passe por um circuito elétrico fechado. Então, olha, a corrente elétrica eu vou fazer com o verde aqui, gente, ó. Não, vou fazer com o vermelho. Ó. Imagina a corrente elétrica vindo por aqui, movimento de cargas elétricas. Encontram esse contato que está em contato com este filamentinho aqui, ó. Com este palitinho aqui. Aí a gente sabe que entre esses dois palitinhos, desses dois contatos, existe ali a espirinha do tungstênio. Porque que queima. E aí a corrente elétrica passa pelo tungstênio, vem por aqui, não entra em contato com a parte externa da lâmpada de novo, ela vai entrar em contato só lá com o verdinho e vai sair por aqui. Então vejam que é um circuito elétrico fechado, certo? E a corrente elétrica, então, ela flui pelo filamento de tungstênio. A gente pode ver ali o filamento, né? Se der um zoomzinho aqui de novo, ó, vai ver que lá dentro tem um filamento. Então a corrente elétrica, ao passar pelo filamento, ó, ali dá pra perceber. Eu como o senhor velhinho, eu só sabia que a lâmpada queimava no ouvido. Ela chacoalhava ali, daí eu sabia que estava queimado. Então tem o filamento ali. Eu já vou fazer ele ficar rubro, vocês vão poder ver, tá ok? Então agora vamos analisar cada uma das figuras e ver onde que esse estudante fez as ligações. A gente já sabe uma ligação lateral e uma ligação aqui embaixo. Então vamos olhar cada uma das figuras. O da 5 sou eu. Por isso você vai, você consegue rosquear, né? O da 5 sou eu. Então vamos lá. Olha só, primeiro, fiozinho ligado no polo negativo da pilha, ligado lateralmente. E o outro polo da lâmpada ligado no polo positivo. Opa, funciona. Ligou direitinho, certo? Segundo, ligou o polo de baixo no negativo e o fiozinho que saiu do lado, ele ligou do lado. Ele tinha que ter ligado exatamente no polo positivo da pilha. Não funciona. Três, ligou na lateral e no polo negativo da pilha. E o outro polo da lâmpada no polo positivo da pilha. Funciona, essa aqui acende. Certo? Gente, o 4 sem comentários. Ele colocou o polo do lado da pilha, né? 5, 5, 5, 5. 5, isso ligou no vidro. Ligou no vidro que é isolante elétrico, né? Aqui a ligação está legal, aqui tudo bem, mas aqui, gente, então joga fora o 5. O 6, olha, ele não ligou a parte de baixo. Percebe que a parte de baixo da pilha não está ligada? Ele ligou nos dois polos da pilha, ele ligou só a parte da rosca da lâmpada. Pode ver, ó. Da rosca saiu para cá, veio para o negativo. E a rosca, ele também encostou no polo positivo. Ele curto circuitou essa lâmpada. Tem corrente elétrica máxima, que essa pilha pode fornecer fluindo. Esse fio vai aquecer, essa lâmpada vai aquecer e, eventualmente, pode até aquecer objetos em volta e pegar fogo. Eu li uns comentários que não acende porque a lâmpada está para dentro do circuito. Então, gente, não é isso, tá bom? É porque não está ligada corretamente. Não, ela tem que fazer parte do circuito fechado, né? O filamento da lâmpada tem que fazer parte do circuito fechado. Tem que fluir corrente elétrica por ela. Não interessa que lado a lâmpada está apontando, tá? Não, não interessa. O que importa é isso. E aqui, ó, ligou direitinho, ó. O lateral na parte positiva e a parte de baixo no negativo. Essa aqui acende. Então, acendeu quem? 1, 3 e 7. 1, 3 e 7. Marcamos o quê, então? 1, 3 e 7 e marcamos a letra D. Tranquilo? Então, eu trouxe aqui só para vocês... Vocês vão ver com dificuldade, gente. Porque essa lâmpada aqui, ó, é de 120 volts e eu não consigo gerar 120 volts com o gerador. Mas se eu chegar bem pertinho, ó, vocês vão ver que ela... Ó, como ela está ligada direitinho, ó... Seu coruja não fez nada de errado aqui. Fez, porque não acionou até o fim. Segura a lâmpada, daí eu não tremo. Ó, na mão do coruja a lâmpadinha lá, mas fica com o escuro aqui. Bem, bem pertinho ali. Porque eu não vou fazer ela brilhar, não consigo. Ela só vai ficar rubra. Ó lá, ó. Beleza? Eu não consigo fornecer a diferença de potencial necessária. Tinha que fornecer 120 volts. Eu estou conseguindo fornecer aí, sei lá, 8, 10, 12 volts. Tá ok? Então ela está ficando só rubra. Mas veja, se ela está ficando rubra, é porque tem corrente elétrica passando por ela e pelo efeito joule, ela está aquecendo e emitindo um pouquinho de luz. Beleza? Tranquilo? Estou morrendo aqui nesse gerador. Ufa! Valeu, gente. Até a próxima aula. Forte abraço. Lembre de fazer as leituras e exercícios correlatos. Valeu? Abraço, até lá. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti